Nós somos da plantuela de botânica, sou o Thiago, sou o Daniel E assim a plantuela foi crescendo, então nós tivemos dias que nós fazíamos uma venda, duas vendas, três vendas E assim nós fomos comemorando E aí nós resolvemos buscar mais a fundo os conteúdos da Sabrina e entramos na mentoria Optamos por entrar na mentoria e de lá pra cá a plantuela realmente se transformou Tudo que nós almejávamos há um ano atrás, hoje nós estamos conseguindo fazer muito mais Então nós crescemos mais de dez vezes a plantou desde que nós entramos na mentoria Hoje pra nós fazermos uma ação com 100 pedidos é algo muito fácil Porque nós sabemos o caminho pra chegar até lá No passado eu jamais poderia imaginar que em um dia nós faríamos 100 vendas 100 vendas era o planejamento talvez pro mês, pra dois meses Mas você pensar que em um dia você consegue é algo muito impressionante Hoje a nossa principal dificuldade é entender qual campanha a gente vai aplicar Porque a gente sabe todos os caminhos, né? Então qual é o formato da campanha que eu aplico aqui Porque eu sei que qualquer caminho que eu siga eu vou ter resultado Então qual é o formato da campanha que eu sei 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 que eu